Tentei, mas me machuquei As feridas demoram pra secar Te amei, mas também te odiei O bom filho sempre volta pra casa O bom filho sempre volta pra casa Pode acabar, que eu não vou ligar Prefiro uma dela, prefiro a favela Pode acabar, que eu não vou ligar Prefiro uma dela, prefiro a favela Pode acabar, que eu não vou ligar Eu prefiro a favela, prefiro uma dela O bom filho sempre volta pra casa O bom filho sempre volta pra casa DJ Marquinho, sangue bom Sangue bom de verdade, né? Tá ligado? DJ Marquinho, tô voltando Não dá não, não tem jeito Tentei, mas me machuquei As feridas demoram pra secar Te amei, mas também te odiei O bom filho sempre volta pra casa O bom filho sempre volta pra casa Pode acabar, que eu não vou ligar Prefiro uma dela, prefiro a favela Pode acabar, que eu não vou ligar Eu prefiro a favela, prefiro uma dela Pode acabar, que eu não vou ligar Eu prefiro a favela, prefiro uma dela O bom filho sempre volta pra casa 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 O bom filho sempre volta pra casa